B.A.P.O. Iago Hipnose Mad Music Ataque Volume 1 Yeah! Vamos dar rolê, negue! Vamos dar rolê, liga a azulé, camisinha tá no bolso, teu morro já é! Vamos dar rolê, liga a azulé, pois eu tô facinho, só não pega quem não quer! Vamos dar rolê, negue a azulé, camisinha tá no bolso, teu morro já é! Vamos dar rolê, negue a azulé, hoje eu tô facinho, só não pega quem não quer! Hoje eu tô facinho, hoje eu tô assim, chego na boate só lançando os passe, elas olham pra mim, olham pra cá, prazer meu nome é papo, vulgo P.A. Um copo de motila, uísque com Red Bull, chamo ela pra pista e fica tudo azul, tudo, tudo azul! Eu não tô à toa, ela é demais, ela é toda boa! Vamos dar rolê, liga a azulé, camisinha tá no bolso, teu morro já é! Vamos dar rolê, liga a azulé, hoje eu tô facinho, só não pega quem não quer! Vamos dar rolê, liga a azulé, camisinha tá no bolso, teu morro já é! Vamos dar rolê, liga a azulé, hoje eu tô facinho, só não pega quem não quer! Hoje eu tô facinho, eu tô inspirado, quero a mais gata de todas do meu lado! Quero a Lohane, quero a Patrícia, quero a Bruno, então vem com a Lícia! Tirando a blusa, ela abusa, chantilly, ela se lambuza, não perde tempo, ela não para! Sua alegria, estampada na cara! Vamos dar rolê, liga a azulé, camisinha tá no bolso, teu morro já é! Vamos dar rolê, liga a azulé, hoje eu tô facinho, só não pega quem não quer! Vamos dar rolê, liga a azulé, camisinha tá no bolso, teu morro já é! Vamos dar rolê, liga a azulé, hoje eu tô facinho, só não pega quem não quer! Vamos dar rolê, liga a azulé, camisinha tá no bolso, teu morro já é! Vamos dar rolê, liga a azulé, hoje eu tô facinho, só não pega quem não quer! Vamos dar rolê, liga a azulé, camisinha tá no bolso, teu morro já é! Vamos dar rolê, liga as mulheres Hoje eu tô facinho, só não pega quem não quer Vamos dar rolê, liga as mulheres Camisinha pra no bolso, demorou já é Vamos dar rolê, liga as mulheres Hoje eu tô facinho, só não pega quem não quer Tchau, tchau Tchau E aí Espírito, firmeza? Beleza Ô véi, duas mina hein Quer aprender? Se liga nessa aí então Esse fogo, senhor está mandando Esse fogo, gatinha vem requebrando Esse fogo, senhor está mandando Esse fogo, gatinha vem requebrando Seu jogo sensual me conquista, me domina Descendo até o chão, parece uma garotinha Vou fazer o que se já tô enfeitiçado Seu jogo de cintura, esse requebrado Vem gatinha, vem novinha Vem cinderela, vem otalisca Eu vou te ensinar a fazer o gigado Desce, sobe, nesse rebolado Esse fogo, senhor está mandando Esse fogo, gatinha vem requebrando Esse fogo, senhor está mandando Esse fogo, gatinha vem requebrando Esse fogo, senhor está mandando Esse fogo, gatinha vem requebrando Esse fogo, senhor está mandando Esse fogo Duas gatinhas, loira morena, speed dos senhores, tá entrando em cena Motel posição, uísque charuto, guapa demais, relíquia do vulco Fazendo orgia, me enlouquece, tirando a roupa Você é muito sexy, dedinho na boca, chamando atenção Olhou pra mim, pro blim-blim do meu cordão Esso, senhor está mandando Esso, gatinha bem requebrando 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 Seu jogo sensual me conquista, me domina Descendo até o chão, parece uma garotinha Vou fazer o que se já tô enfetizado Seu jogo de cintura, esse requebrado Vem gatinha, vem novinha Vem cinderela, vem odalisca Eu vou te ensinar a fazer um gingado Esso, nesse rebolado Esso, senhor está mandando Esso, gatinha bem requebrando Esso, senhor está mandando